pessoal estamos aqui com uma 320 fizemos downpipe e uma reprogramação na centralina um stay zoom dai filha da puta tuas sapas nessa merda caralho zero fumo zero fumo olha para isso ah pois vem os anjos e o caralho zero fumo ah pois espera aí que ele vai dar mais dois minutinhos que é para ver se esta merda está boa o homem espera aí dai zé caralho sim espera aí dai zé caralho puta que pariu espera aí olha 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 você diga-me uma coisa o motor não é retificado foi não? não ah pronto está explicado este não foi retificado dai zé caralho ha 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 aponta aí aponta aí dá-me um papo agora ha 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 ha